Gostou? Gostou? Gostei! Quem não gostou? Você que está aí em casa também com certeza gostou bastante, não é? Muitas ofertas! Muitas ofertas esperando você! Lembrando, das 10h às 22h, todos os dias, inclusive aos domingos! Lembrando que tem cinema, tem praça de alimentação, os corredores estão amplos, o estacionamento é gratuito! Você não paga no seu estacionamento! Aqui é o Complexo Aricanduva, fica na Avenida Aricanduva, 5.555! Do lado de que shopping? Do lado do shopping Aricanduva! Então vem pra cá e faça a festa, tem muita coisa boa esperando você! Você quer mais informações? Anota agora o telefone 6721-2000! Liga e vem! É isso!